Música Desde criança o seu Toninho navega por essas áreas. Conhece cada curva, cada corredeira. Música Cada esconderijo dos peixes no Juquiá. Música O rio que nasce na Serra do Mar e corta a pequena cidade do Vale do Ribeira é cercado por plantações de banana e natureza selvagem. Música Assim que o sol desponta, as aves anunciam um novo dia. Música O Tucano de Bico Preto é o anfitrião da fauna silvestre. Música O nosso guia já pôs o barco na água e escolhe um cantinho na beira do rio para apoiar. Música A gente agora vai fazer uma pesca de pial, pial três pintas. Então o barco está ancorado ou apoiado aqui na beira do rio. A gente vai usar como isca o milho. Esse peixe adora esse tipo de comida. O silêncio é a melhor isca que tem. E vamos que vamos. Ó, ó, ó. Quase, quase. Música Não pode ser afoito, né, seu Toninho? Música Tem que esperar ele engolir, levar um pouco a linha para poder fisgar. Música E aí que está o sucesso da pescaria. Música Quem tem pressa come cru, ou nesse caso, não pega peixe. Música Veja como o Toninho espera o momento certo para fisgar. Música Rapaz, não está de brincadeira, né. A varinha resolveu beber água, né. Nossa, senhor. Olha o tamanho do pial. Olha que beleza de pial, rapaz. Oi. Coisa mais linda. Parece uma tainha de grande. Olha. Que coisa linda, hein, Marcelo. Rio Juquiá, hein. Que riqueza, hein. Vamos lá? Vamos. Vamos. Olha. Olha que coisa linda. Sai para o lado do... Ó. Foi. Foi. Parabéns, Toninho. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Música Para quem não está acostumado, o bichinho é... Ô, coisa linda. Olha aí que bonito. Esse pial daqui. Barbaridade. Que lindo. Tem que ter muito sangue frio para pegar ele. Olha só. Meu primeiro pial aqui do Rio Juquiá. Um peixe muito valente, muito brigador. Compensa o esforço e a insistência para pegá-lo. Vale muito a pena. Uma experiência muito legal num rio extremamente preservado. De uma natureza linda. Muito agradável. Opa, calma aí que nós já vamos te colocar na água. Vamos soltar? Vamos colocar o pial na água. Deixar ele ir embora. Isso. Desfile bonito, hein? Beleza, Marcelo. Parabéns. Aí, meu professor, Toninho. Que professor nada. Isso lá. Pescar pial. Obrigado, gente. Obrigado. É isso aí. Música Caramba! É o pial do Rio Juquiá. E nesse equipamento levinho, nessa vara bem levinha, A pescaria fica ainda mais emocionante. Ela quebra completamente o clima no barco, que está aquele clima tranquilo, de espera, né? E aí, de repente, uma briga dessas para quebrar o clima de verdade. Vamos ver a cara dele. Brigador, hein, Toninho? É briguento. É o pial três pintas. Olha que bonito. Olha que três pintas bonito. Olha que lindo. Mordeu o milho que está na boca dele ainda. Tá aí. O pial. Nesse aqui, as pintas estão bem discretas, mas dá para ver, olha só. Uma, duas, três pintas, que são as características mais marcantes desse peixe. De água doce. Boquinha pequena, mas tem uns dentinhos ali. Adora frutinhos. Nesse caso aqui, a bocanhô, o milho. Vamos soltar? Vamos lá. Vamos soltar o pial. Opa, foi com a beleza. Beleza, Marcelo. Chão de bola. Olha o peixe. É a minha que está pegando a sua linha. Recorre a sua linha, Marcelo. Tem peixe aí? Tem peixe aqui. Toninho. É o pial. Essa varinha levinha. Olha, é grande, hein? Grande? Olha. Grande, grande, criado, hein? Deu banho em nós aqui. Olha que coisa linda. Bonito, lindo demais. Pial do Rio Juquiá. Espera um pouco aí. Não vai pular ainda. O pessoal quer ver você sair devagarzinho, com elegância. Vai, com elegância. Mas é bom que ele sai assim, quer dizer que ele está bem ativo. Está bem ativo, né? Quer dizer que ele ficou um tempinho aqui fora, mas voltou. Está no gás. Com toda a vitalidade. Parabéns, senhor Toninho. Com certeza. Obrigado, irmão. Essa varinha pequenininha dá uma emoção maior ainda na pescaria, porque ela enverga, mas não quebra. O que eu fico impressionado com os peixes daqui é como eles são valentes. Todos que nós pescamos aqui, muito... Todos eles fortes, pesados. São peixes que têm muito alimento aqui e estão muito saudáveis. A água para ir embora do jeito que a gente gosta. Para ir embora forte, valente. Show de bola. Valeu, senhor Toninho. Valeu, Marcelo. Muito bem. Parabéns. Esse aqui dá uma... Caramba. Olha que briga. Nossa senhora. E aí, bicho briguinha. Está roscando até nas outras linhas ali. Olha só. Olha que piauzão, rapaz. Olha só o tamanho desse piau. Olha que bicho mais saudável, mais bonito. Piau criado mesmo. Pegou no milho, aqui na beiradinha do rio. Com muita paciência e agora com muita alegria de poder devolver ele, assim como veio bonito e saudável, devolver ele para o rio. Na água. Isso. Foi que foi bonito. Pô de bola, hein? Seu Toninho, que maravilha, hein? Rapaz, que piauzão, hein? Pesa de peixe, hein? Caramba, muito bom. Olha aí o Rio de um piá. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Nada como aprender com quem sabe, né? Cescaria é isso. Respeitar o tempo do peixe, desacelerar. Viver no ritmo da natureza. Viver no ritmo da natureza. Vir no chão. Vamos lá. Viver no chão. Viver no chão. Legenda Adriana Zanotto